C3, salve! Solta a voz! Solta a voz, solta a voz! Agora, mãozinha lá em cima, bate palma! Vai! Isso! Ó, vamos fazer um exercício! Todo mundo, todo mundo passinho! Solta a voz, ó! Aqui, aqui! É fácil! É isso, tá me escutando! Aqui, ó! É só isso! Ajuda, ajuda! Isso! Todo mundo! Estou evoluindo, né? Agora, vai treinando! Agora, evolui, ó! Evolui, evolui! Isso! Gente, no 4, no 4! No 4, a gente tira! Vamos montar aí! Um! Ó lá, ó! Dois! Três! Agora! Eu quero que vocês abracem o primeiro amigo que estiver do seu lado e do outro! Vai! 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 Não gostou da minha na direita? Na esquerda! Agora! Agora! Imagina! Gente, eu vou fazer o burguço agora! Imaginando que eu sou! Como aquele perfume! O filme perfume! Eu sou a sua venda pra bater a venda! Eu vou fazer o burguço agora! Eu vou falar do burguço, né? Aqui! Eu vou fazer o burguço! Tcham-tcham! Tchan-tchan! Tcham-tchan! 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 Segure a cabeça! Pessoal, mas agora é a restaura!